Em minha caminhada Em minha caminhada Tento seguir os passos de Jesus Não quero apenas sacrificar, quero aprender Aprender a obediência, a humilhação, o bem-querer Em minha caminhada Quero da graça aprender E de Deus depender Puríssimo, preciso de você Preciso ser você Preciso ser com você Em minha caminhada Quero ver outros povos E neles ver meus irmãos Ver raças, tribos e outras nações Pelo olhar fraterno da comunhão Agregados e abrigados nos braços do Pai Celeste Daquele que nos tem justificado E que nos otorga a plenação para você Em minha caminhada Não há espaços para teorias infinitas Não há tempo de esperas a não ser resolvidas Não há coisas e coisas a serem possuídas Não há valor para a quimeira Porque o outro está a se perder na dor Da fome, da sede, do não pertencer De ser incapaz de se resolver Em minha caminhada Quero abrir meus ouvidos Quero abrir meus ouvidos Quero abrir meus olhos Quero reaprender a ver o que me cerca Para poder acabar com a seca Garantida pela opressão Pela injustiça Pelos desmanos do poder E minha caminhada E minha caminhada Quero ser Para sempre Aquela A quem Deus tem prazer Amém